§ 327. Altera a remuneração de servidores públicos, estabelece opção por novas regras de incorporação, de gratificação, desempenho, aposentadorias e pensões, altera os requisitos de acesso a cargos públicos, reestrutura cargos e carreiras, dispõe sobre honorários advocatícios, de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, e das outras providências. O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, faça o saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. CAPÍTULO I Art. 1º. O anexo 4 da Lei nº 11.890 passa a vigorar na forma do anexo 1 desta Lei. CAPÍTULO II Do Plano de Carreiras e Cargos da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPA Art. 2º. Os anexos 20, 21 e 22 da Lei nº 11.890 passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos 2, 3 e 4 desta Lei. CAPÍTULO III Do cargo de Técnico de Planejamento P. 1501, do Grupo P. 1500. Art. 3º. Os anexos 23 e 24 da Lei nº 11.890 passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos 5 e 6 desta Lei. CAPÍTULO IV Art. 4º. Do adicional por plantão hospitalar e da gratificação específica de produção de radioisótopos e radiofármacos. Art. 4º. Os anexos 158 e 150 e 166 da Lei nº 11.907 passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos 7 e 8 desta Lei. CAPÍTULO V Dos cargos de médico. Art. 5. O anexo 40 e 5 da Lei nº 12.702 passa a vigorar na forma do anexo 9 desta Lei. CAPÍTULO VI DA CARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLLE Art. 6º. Os cargos de Analista de Finanças e Controle e de Técnico de Finanças e Controle Integrantes da Carreira de Finanças e Controle, de que tratam o Decreto-Lei nº 2.346, a Lei 9.625 e a Lei nº 11.890 passam a denominar-se, respectivamente, Auditor Federal de Finanças e Controle e Técnico Federal de Finanças e Controle. Art. 7º. A Lei nº 9.625 passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 3º, inciso 2, da Carreira de Finanças e Controle, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Art. 11. A investidura nos cargos de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental de Analista de Orçamento e de Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos em duas etapas, sendo a primeira eliminatória e classificatória e a segunda, constituída de curso de formação. Art. 11. A investidura nos cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle de Técnico Federal de Finanças e Controle, integrantes da carreira de Finanças e Controle, depende da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, e dar-se-á na classe A, padrão I. § 2º O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á em etapa única para o cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle, em duas etapas, para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, ambas de caráter eliminatório e classificatório, compreendendo a primeira o exame de conhecimentos específicos e, a segunda, o curso de formação. Art. 22. São atribuições do ocupante do cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, o Planejamento, a Supervisão, a Coordenação, a Orientação e a Execução. Art. 23. I. No âmbito do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, das atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, da análise da qualidade do gasto público e da avaliação da gestão dos administradores públicos federais, utilizando como instrumento a auditoria e a fiscalização. 2. No âmbito do órgão central do sistema de contabilidade federal, das atividades de registro, tratamento, controle e acompanhamento das operações patrimoniais e contábeis relativas à administração orçamentária, financeira e patrimonial da União, com vistas à elaboração de demonstrações contábeis do setor público nacional. 3. Do âmbito do órgão central do sistema de administração financeira federal, das atividades de programação financeira da União, da administração de direitos e haveres de garantias e de obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional, da orientação técnico-normativa referente à execução orçamentária e financeira e do monitoramento das finanças dos entes federativos. 4. No âmbito do órgão central do sistema de correção do Poder Executivo Federal, das atividades relacionadas à prevenção e apuração de irregularidades na esfera do Poder Executivo Federal. 5. Das atividades de gestão das dívidas públicas, mobiliária e contratual, interna e externa, de responsabilidade direta e indireta do Tesouro Nacional. 6. Das atividades relacionadas à análise e à disseminação de estatísticas fiscais, da gestão do patrimônio de fundos e programas sociais e das diretrizes de política fiscal do Governo Federal. 7. Das atividades de monitoramento das finanças dos entes federativos, do controle das transferências financeiras constitucionais e da consolidação das contas dos entes da Federação. 8. Das atividades de transparência pública e de ouvidoria no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. 9. De outras atividades necessárias ao cumprimento da missão institucional e ao funcionamento do Ministério da Fazenda e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Art. 22-A. São atribuições do ocupante do cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle, do âmbito das atividades previstas no art. 22. I – prestar apoio técnico e administrativo, visando ao funcionamento do órgão. II – registrar, consultar, extrair, organizar e consolidar dados e informações nos sistemas corporativos, sob responsabilidade do órgão. III – auxiliar a execução de atividades de auditoria, de fiscalização, de correição, de ouvidoria, de transparência pública, de administração financeira, orçamentária, patrimonial e contábil e de elaboração da programação financeira. IX – subsidiar a formulação de diretrizes da administração financeira, orçamentária, patrimonial, contábil, de correição e de auditoria. V – participar das etapas de coleta e de tratamento primário dos elementos necessários à execução, ao acompanhamento e ao processamento de dados referentes aos trabalhos contábeis de auditoria, de programação, orçamentária e financeira e de correição do setor público. VI – executar outras atividades necessárias ao cumprimento da missão institucional e ao funcionamento do Ministério da Fazenda, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle.